Música Começa o rap, tá fudido Vai batalhar comigo, ficou em choque Fica loque, mas puxa as loque Cê tá ligado, eu chego assim, qual é o sangue? Racismo não, preto e branco junto tipo Ying Yang, cê tá ligado assim Pode pá, diz anda, é um animal Representa o Yang, é um panda Cê tá ligado, nós continua Agora contra esse alemão, ele já tá em choque Fica olhando pro chão, é olho no olho Caralho, cê encaou, tá com medo Por quê? Caralho, nem sou seu avô Que vou bater em você, porque faz Merda em casa, e desse jeito nós Chegar nessa porra em braça Então meu mano, eu chego aqui Pra me divertir, eu vou rimando Contra o cosplay do Buzz Lightyear Nessa parada, eu vou chegando Mandando, nessa fita meu mano Aqui eu vou improvisando Meu mano, eu chego nessa disputa Tipo lutador de rua Eu vou bater em duas putas Nessa fita, eu chego aqui improvisando Nessa fita, mano, eu chego mandando Tu é um, mas não deixo pra depois dessa batalha Mano, você vai ser o número dois Mano, eu vou chegando Pra improvisar Agora se liga moleque Eu vou chegar em pesado só pra te matar Tá ligado aí moleque Vou te mandar mais um hit Olha só quem é você É o cosplay feio do MCC Tá ligado meu parceiro Que do Brasil, Alemanha Tá ligado meu parceiro Que o estilo aqui é cru Então se liga agora Eu te mando tomar no cu Na rimato manda mal O papo é verdadeiro Então tá ligado mano Que eu já sou cristaleiro Então eu continuo Passa a bola aqui irmão Você pode até tentar Mas já fica na doação Tá ligado meu parceiro Meu parceiro não decora Você falou de Toy Story Você é brinquedo e vai clicar na história Então tá ligado meu parceiro Aqui no Flex Tá ligado meu parceiro Falou de brinquedo Vai na Re-Rap mano Então tá ligado Que é seu desespero Então vai lá agora Procurar o seu brinquedo Tá ligado aí cuzão Você veio na doação Eu te mando aqui agora No Freestyle E sempre Ai, fui Fui Pinchou O wi-fi da praça não pega Aqui você manda mal Olha ele a dele Eu acho que aqui Tá captando o sinal Essa parada Meu mano Eu vou chegando Ah, dente torto Tá chegando Improvisando Deixa eu chegar Mandando aqui Meu mano Tá ligado Que não é o Jafari Mas mano Eu falo aqui Eu não me entorto Porque é um olho Mais grande que o outro Mas tudo bem Eu nem queria explanar Mas agora Meu mano Os dois vão ter que aqui matar Essa parada Eu vou chegando Ah, agora vocês dois Vão repetir de ano Tá ligado Eu vacilo nessa porra Dispara Tem dois manos Dois punhos Dois socos na cara Você tá ligado Começa E desse jeito Pega a visão Falou que eu sou feio Calma aí Vou responder Seu cuzão Responde Desse jeito Então fuja Cosplay de incide Com esses olhos Pugaiado Cosplay de coruja Você tá ligado Quando começa Assim vai tomar no cu Cosplay de coruja Vaza aqui Fica Prum Prum Continuando essa fita Parceiro Desse jeito A ruim é minha Eu tenho orelha grande De você Com essa franja loirinha Então vai se fuder Tá ligado Assim qual é o bong Essa aqui é a loirinha Que tenta dar pro King Kong Tchau Vamos os dois Vai Vaza 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 Lembrando A gente não deu pra o tri Passar doido Hein rapaziada Não vai passar um só Calma aí Calma aí Vai Mudando aqui Você é meu fã É a loira do King Kong Não é a loira do Chan Tá ligado Assim pode Para a rima Invadindo a cena Meu orelha é grande A sua é muito pequena Você tá ligado O balu que é foda Eu nem me irrito Cheio de acne no rosto Eu MC Choquito Então vai se fuder Nessa fita Perpetuar Desse jeito Eu continuo Nessa fita E pode pá De novo Não me irrita Eu confundi Minha rima Tá ligado Mandando desse jeito É tipo alquimia Você trocar no meu conceito É alquimia Desse jeito Se pede É alquimia Você é pink Meu sou Mr. White Do Breaking Bad De novo Repetindo E desse jeito Pode pá Essa rima já mandaram para mim 3D Emice prepotente Imprevisível E nasceu de 7 meses Eu tô mandando improvisando Agora meu mano Que aqui eu vou chegar somando Não é sanção Mas você vai cair Meu mano Eu chego pesado Meu mano Eu chego na tinta Só para me divertir Nessa parada Mano Você não vai ganhar Falta músculo Para tu me batalhar Porque meu mano Olha só Olha o músculo maromba Mas tá ligado Que você não era esdonda Estou moei Ah vai tomar no cu Meu mano Depois da batalha Tu vai jogar Baleia Azul Eu torci para ele Ele ganhou Vai Barulho aí para quem gostou Da rima do Bau F Barulho aí para a rima do Pereira Então meu mano Já chego pesado Sua rima é pajuta Estou rimando Que você é madruga Com o Piruca Mas tudo bem Você tá ligado Agora o Pereira Já chega meu mano E te mata improvisado A pulseirinha mano É da LZBD Meu mano Agora tu vai se frutar Eu até me valei Até tá meio travado Mas tudo bem Vou te matar no improvisado Eu tava com touca meu mano Mas eu mato em folha Estou com medo De chegar perto de você E pegar um fiolho E que meu mano Eu vou chegar Agora eu chego na pinta meu mano E agora que eu vou te matar Tá ligado O vacilo é chacina Sou seu madruga Pro que madrugo fazendo rima Você tá ligado Falou que eu sou franco Bem devagarinho Sou frango E na frente tá o pintinho Você tá ligado Assim Corra de paz Agora se ajoelhou Vai ter que rezar Você se fudeu Olha o que você faz parceiro E desse jeito Pode crer Não importa Nem é bandeira LGBT E desse jeito Isso é preconceito Se fosse ou não Eu ganhava do mesmo jeito Você tá ligado E tem de ficar na bad A coisa que eu mais adoro É de degolar os skinheads Tá ligado Tá ligado Nossa Que bom Olha aí Olha aí Eu gostaria de ir mais ele Aí encosta mais pra cá rapidão Tá muito distante Deixa mais pra cá Aí Barulho pra quem gostou da cima do Pereira Barulho pra cima do Balé Terceiro round É o que? Tá bacana Tu reclamou do cheiro da bosta A bomba foi um alerta Sabe por quê? Mano, cê ficou com medo E até borrou a sua cueca Mas tudo bem Mano, até o vídeo tá meio travado Mas agora o Pereira chega, meu mano E você hoje é um basfardo Eu não bohei a cueca Chegando improvisado Você que tá todo cagado Falando assim Tá em choque, tá ligado Pode ir pá Desse jeito, eu mando Não é improvisado Mano, o que que você tá falando? O que que porra você tá falando? Mas mano, agora você já repetiu de ano Não estudou português Não sabe o português direito Mano, como esquece o brasileiro Então mantenha o seu conceito Eu tô falando E você que é estranho Tá falando de mim Mas é você do Rio Mafanho Então vai sim Desse jeito pode crer Essa é a minha Na moral vai se f*** Ah Então meu mano Eu não chego na levada Eu rimo fã Mas você não sabe fazer cifada Então meu mano Pega acelerada Mano, eu cheguei a minha levada Tá ligado, vagabundo Desacato, tá ligado Desse jeito é o caso Hoje eu vou te mato Tá ligado, vagabundo Eu chego nessa porra Desse jeito parceiro Simplesmente Corra Ah, ah Mano 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 Oh 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 Sabe o dinheiro que pegaram Antes da batalha Eu mando aqui na função Vão gastar o dinheiro Depois da batalha Pra comprar o seu caixão Mano Então fica suave Pereira já manda o grave E você chega aqui na batalha Mas mano Você chega e bateu a rato Meu caixão Desse jeito Eu te jogo de uma laje Vou ficar eternizado Do lado de sabotagem Tá ligado assim Parceiro Que cê se f***u Do lado de sabotagem Então é o que venceu Eu sei Aê Presta atenção aí Barulho pra quem gostou Da ziva do Pereira Marulho pra quem gostou Da ziva do Maué Boa 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 Boa